Oi bonitas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é mais um vídeo muito especial porque vídeo novo, pede tudo novo, até look novo gente! E hoje o vídeo é sobre o suco da juventude ou suco do rejuvenescimento. Então eu vou mostrar pra vocês quais são as frutas que eu estou utilizando, vou falar um pouquinho de cada uma delas pra você conseguir tomar esse suco que é muito, muito, muito bom. Então vem comigo e bora e vamos aprender. Esse suco eu tomei pela primeira vez em um restaurante vegetariano aqui da minha cidade. E aí eu fui atrás pra bem e vocês já me pediram esse suco que eu estava devendo pra vocês. E aí eu fui ver pra que que era cada uma dessas frutas e eu vi como elas são muito ricas em vários nutrientes, várias vitaminas, enfim. É tudo muito bom. Agora, o primeiro, a primeira fruta que nós vamos usar é a laranja, gente. Então ele vai dar aproximadamente uma frutinha só. Então uma laranja, ela vai dar aproximadamente uns 50 ml do suco. Você pode utilizar ela sempre no formato de fruta mesmo. Então você vai cortar, vai espremer, enfim. Ou então também tem alguns sucos de caixa, só que ele tem que ser suco integral de laranja. Então ele dura em média uns 3 dias na caixinha. Então você tem que ficar ligada nisso, certo? O suco aqui já tá pronto. Então ele tem aqui 50 ml de suco de laranja. Então a gente já vai colocar um pouquinho. A laranja, além das fibras que ela tem de muito bom pra gente, ela também tem a vitamina C, que é um antioxidante natural, ótimo pra nossa pele. E também ele ajuda na parte de anticancerígenos. Então isso é bem bacana. Porque ele vai fazer como se fosse uma prevenção das suas células pra que elas não fiquem ruins. Então é bem bacana por isso. A vitamina C, além dela ter toda essa parte de antioxidante, na verdade ela também vai ajudar pra caramba na estimulação do colágeno. E fardo em você, gente, a laranja, ela tem um complexo B que ajuda no emagrecimento. Ela ajuda pra caramba a ter um inimidor de fome. Então você consegue, nesses estudos eles viram que até você pode tomar 2 copos de suco de laranja por dia. Mas claro, é bacana. Você sempre vê aí com o seu nutricionista. Não é legal você tomar toda essa quantidade. Mas em tudo isso a gente vê que o complexo B ajuda também no emagrecimento. Segunda fruta vai ser a uva, gente. Olha que beleza. Só que tem que ser a uva roxa. Por quê? A uva roxa, ela tem muito mais quantidade de antioxidantes do que a uva verdinha, as uvas mais claras. Ela tem o resveratrol e os clavonões. O resveratrol, ele tá bem mais na casca e também na semente. Então por isso que dizem que é tão importante a gente tomar um copo de vinho por dia. Porém, aqui a gente não vai usar vinho, a gente não vai usar nada de álcool. A gente vai usar o suco integral da uva. Como o integral, ele é feito tanto com a casca, ele é processado tudo junto. Então esse resveratrol, ele é em bastante quantidade. Isso é muito legal da uva. Porque ele também tem esse antioxidante natural e que vai ajudar também no antivelecimento. Também vai ser um anticancerígeno. Então ele vai ajudar pra caramba também em toda essa parte da juventude, gente. Olha que beleza. Um copo de suco de uva, ela tem uma média de 140 calorias. Ou se a gente for pensar, é bacana isso. É muito bom que você pode tomar um copo de suco por dia que não tem problema. Mas nisso daqui nós vamos usar... O que eu me encantou? Meu bicho amei pra você, amor. Vamos lá, voltando, gente. Nesse suco da juventude nós vamos usar 150 ml de suco integral de uva, tá? Então não é legal a gente usar aqueles de caixinha, até porque por mais que ele tenha menos caloria do que o suco integral, o problema é que ele tem mais agentes químicos, ele tem conservante, enfim. Então não é bacana. Então usa o suco integral, certo? Então 150 ml de suco integral de uva. E por fim, na verdade, é a última fruta, porque a gente ainda tem um agente especial aí no final. Mas a última fruta vai ser o cranberry. No Brasil nós não temos essa fruta fresca. Somente em forma de frutas secas, né? Aquela frutinha sequinha. Ou então em forma de suco. Quando você for verificar essas caixinhas, tem algumas que tem adição de açúcar e outras sem adição de açúcar. Então compre as sem adição de açúcar. Agora, nesse daqui... Ai, amor, eu falei errado o suco de uva. Era 100 ml de suco de uva. O suco do cranberry, gente, ele tem 3 vezes mais vitamina C do que a laranja. Isso é fenomenal. Ele também tem um antioxidante, então ele vai ajudar pra caramba. Não somente a parte do rejuvenescimento ou, enfim, da juventude. Mas também se você tem algum tipo de problema no sistema urinário, também na parte de gastrite. Ele é bem legal, ele é bem bacana você conseguir investir. Agora, você não pode ultrapassar 400 ml por dia pra poder beber, tá? Então praticamente dá o quê? Dá um copo por dia pra você poder beber do cranberry. Mas nesse suco nós vamos utilizar 150 ml do suco de cranberry. Agora, todas essas junções aqui, toda essa junção dos sucos é legal porque ele vai combater os radicais livres que prejudicam tanto a nossa pele, que faz com que a gente tenha rugas, faz com que a gente até mesmo desenvolva os cânceres, né? Então é legal porque toda essa junção, tanto a laranja, quanto a uva, quanto o cranberry, ele vai te ajudar pra caramba em todo esse combo. Ajudando você a combater os radicais livres com esses antioxidantes naturais. Então pra finalizar, nós vamos utilizar o flocos da quinoa. Ela pode vir em grãos, como também ela pode vir em flocos. Então nesse suco nós vamos colocar uma colher cheia do flocos da quinoa. A quinoa, ela tem o maior número de nutrientes. Ela é riquíssima em fibra e tem os flavonoides, ácidos penólicos, betacianinas, saponinas. Esse combo todo são perfeitos antioxidantes naturais também. Então a gente vai utilizar tudo isso em um suco só. Super gostoso de tomar. Então quando vocês fizerem, vocês vão ver que tem um gostinho bem especial. Você não consegue discernir um gosto só, porque todos eles, o combo deles, fica um suco super mega hiper refrescante, gente. E algo bem bacana pra você mulherada é porque a quinoa ajuda muito na nossa TPN, gente. Vale muito a pena. Bora tomar. Então é isso, bonitas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa super indicação do nosso suco da juventude, o suco rejuvenescedor. Espero que vocês façam aí. Quando vocês fizerem, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, porque é muito bom. Agora só uma correçãozinha, gente. São 50ml de suco de laranja, 100ml de suco de uva e 150ml do suco de cranberry, certo? E uma colher de sopa de quinoa. Então pode tomar um copo desse por dia, que não tem nenhum problema. E é bacana pra você mulher, homem, enfim. Tudo pra te ajudar a realmente desenvolver e estimular as antioxidantes naturais, tá bom? Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue aqui, que vai ter tudo linkado pra vocês. Aproveita e já assiste os vídeos anteriores também, porque tem muita coisa boa, tá bom? E um brinde à nossa saúde. É bom. É gostoso. Mas eu acho que tá mais gostoso do restaurante. E essa sensação do negócio de foquinha gostoso. Um beijo bonitas, que Deus abençoe vocês. Gente, antes de terminar esse vídeo, eu preciso mandar um beijo especial pro Gustavo. E uso. Beijo, Gui. Ele me pediu muito vídeo de receitas. E essa receita é especial pra você. Eu não vou pra você. Nunca envelheci. Um beijo. Beijo pra todas as minhas bonitas e bonitas. Tchau.